Fala aí galera, aqui é o Yohan da LTV, trazendo mais um vídeo polêmico pra vocês. E essa vez eu quero falar de um tumulto que aconteceu lá em São Paulo numa praça pública, não sei o nome da praça, desculpa. Bom, simplesmente os skatistas estavam fazendo o que? Andando de skate e chegam os putos dos policiais querendo tirar a marra, falando que jogaram pedra, que isso e que aquilo e o caralho é quatro. Os malucos não estavam fazendo nada, estavam andando de skate, mano. Esse é um vídeo que o maluco gravou, botou aí no YouTube, tá virando sensação nessa porra, vai todo mundo compartilhar aí pra mostrar a cara desse viado, filha da puta. Olha só, filhos estavam lá andando de skate, o maluco tava gravando. Aí chegou um maluco policial lá, nem tava fardado, tava de camisa, calça, nem tava fardado, nem tava porra nenhuma. Enforcou o amigo do maluco que tava gravando. Ficou lá, ficou lá e começou o tumulto, o general falando, cê tá maluco, tá maluco, solta ele, solta ele. Aí o maluco soltou. Aí começou o maluco falando, aí o maluco foi enforcado, quero saber teu nome, eu vou te processar, a gente não tava fazendo nada, a gente tava andando de skate. Aí, não, não, que não sei o que, que não sei o que lá, que não sei o que. Pã, 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 foi. Aí, beleza, não sei o que. Aí, tá bom. Aí depois, os policiais lá começaram a atacar espelho de pimenta em todo mundo. Aí o maluco que não tava, é, que não tava, que não tava, que não tava fardado, atacou espelho de pimenta no moleque que tava gravando. Aí, tá bom. Depois o moleque voltou falando, o maluco tacou espelho de pimenta em mim, não sei o que, não sei o que lá. E aí, isso, zoa, que minha cara toda tava dando pra cacete. Aí, depois ele falando, olha, foi o maluco, foi aquele maluco aí apontando pra ele. O maluco chega bombando todo macaco pingue-pongue. Ô, moleque, moleque, agita aí, mano, agita aí. Olha, agita o caralho, não sei o que. A gente só tá andando de skate, maluco. Agita aí, não sei o que. Você é um vagabundo, você é bandido, você vive de skate. Não, não, não sei o que, tu vive de skate, tu vive de skate, tu é um vagabundo, tu é bandido, moleque, não sei o que. Aí, nananã, aí depois o moleque. Bandido nada, eu sei o que, a gente só tá andando de skate. Bom trabalho pra vocês aí, não sei o que, cês tudo tão fazendo um trabalho. Então, o trabalho de vocês tão bom aí. Então, é isso, galera. Olha só, compartilha esse vídeo aí, dá joinha, bota favorito. Compartilha na internet. Vai tomar no cu, policiais e políticos de merda. Você que são os bandidos nessa merda toda. A gente só anda de skate, sou skatista também, anda de skate. Vão se fuder todo mundo. Seus pedras puta. Vai todo mundo se fuder. Ó, e compartilha esse vídeo aí. Essa porra vai, vai bombar aí, vai todo mundo... Procurar o veado que fez isso. Vai todo mundo matar esse veado. Vamos sequestrar e vamos matar. Vou cortar o dedo de todo mundo. Vou cortar o dedo desse filho da puta. Então, valeu galera. Fica com Deus aí.